Um dos assuntos recorrentes aqui das discussões na Conferência Global sobre o Trabalho Infantil é a fiscalização do mercado de trabalho, saber se as crianças e adolescentes estão trabalhando de forma irregular. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Leonardo Soares, representante do Ministério do Trabalho e Emprego. Como é que está essa discussão aqui na conferência? Como os assuntos que são discutidos, todos têm a inspeção do trabalho como elemento principal, como elemento chave, elemento essencial, elemento que precisa de existir, ela sempre está aparecendo e ela realmente é uma peça primordial, não só no Brasil como em todo o restante do mundo. E o Brasil tem ensinado, tem aprendido também, tem essa troca de experiências? Isso que está acontecendo, um dos objetivos dessa conferência justamente é a troca de experiências. Vários países estão apresentando soluções criativas, estratégias interessantes que utilizaram para atacar um ou outro tema. E esse intercâmbio permite que outros países conheçam e adaptem essas experiências para a sua realidade. Com isso, conseguindo acelerar a erradicação do trabalho infantil no mundo. E como é que funciona essa inspeção aqui no Brasil? A gente trabalha com planejamento e atendimento de denúncias. O planejamento é porque é uma obrigatoriedade, no sentido de que o Brasil assumiu um compromisso perante a comunidade mundial de erradicar o trabalho infantil em suas piores formas até 2016 e em todas as formas até 2020. E as denúncias, obviamente, que a gente não pode deixar de atender aquilo que nos chega, não só no Ministério do Trabalho e Emprego, mas nos nossos órgãos parceiros e pelo DISC 100. E em relação à conferência, de uma forma geral, como é que está sendo o trabalho? Bom, o trabalho está desgastante, mas está, ao mesmo tempo, extremamente positivo. Está superando as nossas expectativas, porque temos a participação de 153 países, muito mais do que a segunda conferência, mostrando que o mundo está interessado no tema e está interessado em trabalhar de forma conjunta, em forma de cooperação para a sua erradicação desse trabalho infantil. Muito obrigada, Leonardo Soares, pela entrevista. Isabela Azevedo, direto da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil.